Eu espero muito seriamente que o Brasil tenha se classificado pra Copa. Tô gravando esse vídeo no dia anterior ao Jogo do Brasil, que você já deve ter assistido. Se você tá vendo esse vídeo no momento em que ele foi lançado... Hoje é dia de Jogo do Brasil contra a Sérvia. Eu tô ansioso, eu tô nervoso. Ou melhor, no linguajar da internet, eu tô nervôzor. Se você não entende esse meme, você não merece o diploma. Diploma de memeiro da internet! Se você quer o teu diploma, você tem que saber os memes. Você pode ser um desgraçado na vida, mas se você souber os memes, pelo menos esse diploma você vai ter. Que é o nosso caso aqui, ó. Ninguém é formado aqui. Nem eu, nem o Bruno, nem o Ninguém Liga. Aí o nosso diploma é... é diploma da vida. Dos memes. Se você não tá vendo esse vídeo no momento que ele foi lançado, talvez seja porque o YouTube não tá enviando os vídeos. É uma desgraça. É uma desgraça braba! E o que que eu preciso que você faça? Deixa o like, sem que você assistiu um vídeo meu. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem um sininho do lado do botão inscrever-se. Eu sempre falo pra você se inscrever. Você se inscreve e aperta esse sininho pra ativar as notificações. Mas, principalmente, lembra de entrar aqui no canal todos os dias, 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. 10 horas da manhã, 6 horas da tarde. Todo dia. Duas vezes você entra aqui no canal pra ver o vídeo novo, tá bom? O que que bombou na internet nesses últimos dias? O meme do Cristiano Ronaldo. Basicamente, descobriram que dava pra você criar legendas em cima das fotos do Cristiano Ronaldo com o filho dele. Que realmente é uma das coisas mais engraçadas que o futebol já proporcionou pro mundo. Porque o Cristiano Ronaldo, ele é lindo. Ele é o melhor do mundo. Ele é deslumbrante. Ele é forte. Mas o principal, ele sabe disso. Então, vocês vão entender quando começar a aparecer aqui quais são esses memes. Porque a galera criou como se fossem diálogos dele com o filho. E no final, vai ter uma parte mais engraçada ainda. Então, vamos começar. Eu vou recriar os diálogos aqui usando a ajuda do Google Tradutor e a minha própria voz. Porque eu não quero que vocês olhem pra minha cara enquanto vocês estão vendo esses memes. Só vejam o meme. Esse foi basicamente o que deu início aos memes do Sou Lindo. O Cristiano Ronaldo tem uma relação muito próxima com o filho. Por sinal, parabéns, Cristiano Ronaldo. É, irmão, triste que a gente tem que dar parabéns pra algo tão absurdamente, né, obrigação. Esse lance dele tirar fotos com o filho em momentos engraçados rende muita legenda. Muito boa. Então, vamos seguir em frente. Papai, estou tonto. Sou muito forte. Estou enjoado, papai. Conseguiria levantar cinco de você. Sou um craque. Papai, por favor, me coloque no chão. Sou lindo. Não é possível que só eu esteja achando isso muito engraçado, mano. Não é possível. Não, a internet tá toda... Só se fala disso. Ninguém quer saber das outras coisas. Isso aqui é a maravilha da Copa do Mundo. Tipo, o Gilmar Mendes, junto com o Lewandowski e o Dias Toffoli, soltaram o Dirceu. Mas ninguém quer saber. Dane-se, mano. Porque a gente vai ganhar esse Hexa. E é isso que é importante. A gente vai levar esse Hexa. Pai, necessito de vestimentas. Essa calça valoriza meus músculos. Pai, essa calça não serve em mim. Meu corpo é belo. Não preciso escondi-lo. Pai, tenho frio. Pai, tenho frio. É muito bom, mano. É muito bom. Aliás, que desgraça de foto é essa? Por que que ele botou a calça dele no filho? O filho parece um pedinte? Coitado. Não parece? Tipo, o garoto ganhou essa calça. Tipo, ele é mendigo, tadinho. É maltratado pela vida e tá com essa calça segurando, pedindo na rua. Ai, pai. Que corpo, hein? Aliás, eu queria fazer um apelo aqui. Quantos anos tem o filho do Cristiano Ronaldo? É o Cristiano Ronaldo Júnior. Ele tem sete anos. Cristiano Ronaldo Júnior. Será que ele me assiste? É isso que eu tô pensando, entendeu? Ele tem sete anos. Cristiano Ronaldo Júnior. Se você me assiste, fala pro teu pai que eu amo ele. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter um canal de comunicação aqui com o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Cristiano Ronaldo Júnior. Eu amo teu pai, Cristiano Ronaldo Júnior. Deixa a bochecha dele bem forte e fala. Foi o Felipe Neto e o Lucas Neto que mandaram esse beijo. Porque eu e o Lucas, a gente ama teu pai. Pô, eu também. Tch, fica quieto, que não sabe nem o que é futebol, Bruno. E, e... Peraí, cara. Tô tietando aqui. Cristiano Ronaldo Júnior, chama a gente pra ir aí. Aí, eu vou aí gravar um vídeo com teu pai. Pô, eu tô me metendo na família. Eu faço a janta. Eu juro, eu faço a janta pra gente, a gente grava. Vai ser muito maneiro. Você tá desesperado, Felipe? E aí, teu pai posta uma foto comigo no Instagram dele. Não, mentira. Tá exagero já. Ai, meu Deus. Tá, vamo lá. Tem mais, tem mais. Pai, vamos embora. Pose do craque, filhão. Mas, tô morrendo de fome. Pelo menos não tem caspas. Pai, vou comer a medalha. Sou lindo. Essa, pra mim, é a mais realista. Porque eu acho que foi esse mesmo diálogo que aconteceu. Olha a foto de novo. Não parece que o menino tá pedindo. Então, eu tô com fome, pai. Eu vou comer essa medalha. Cara, foi isso que aconteceu nessa cena. É, imagina o filho do Cristiano Ronaldo passando fome. Era só o que me faltava, né? Era só o que me faltava. Aliás, tem um vídeo maravilhoso que o Cristiano Ronaldo, ele... Já mostrei aqui, né? Ele pergunta pro filho qual o carro que tá faltando na garagem. E aí, o moleque fica, tipo, não sabe qual o carro que tá faltando. Acho que era Lamborghini, se eu não me engano. E aí, tem um de cada. Pai, queria jogar outro jogo além de FIFA. Escolha o Real Madrid, filho. Mas, pai, eu não gosto de futebol. Quem é aquele lindo com a camisa 7? Pai. Sou eu, lindo até no jogo. Isso é uma dúvida que eu sempre tive. Será que o jogador de futebol, quando ele joga FIFA, ele fica tentando fazer gol com ele próprio? Tá vendo, Cristiano Ronaldo Jr.? Esse é o tipo de pergunta que eu vou fazer pro teu pai se um dia a gente gravar um vídeo juntos. Só você pode fazer isso acontecer, Cristiano Ronaldo Jr. Só você. Chama ele pra participar da próxima música da Copa. Para, Bruno! Eu quero que ele fique animado, não querendo morrer. Ia ser mais engraçado se ele fosse meu hater, na verdade. Ele viesse aqui e comentasse, calma a boca, vai ser um idiota. Sem lixo, prefiro castanhado. Pai, preciso dormir. Filho, veja a minha sobrancelha. Pai, são 4 da manhã. Meu sorriso é radiante. Tenho afazeres pela manhã, pai. Uma selfie com o crack. Pai, pelo amor de Deus. Eu sou o melhor jogador do mundo. Os memes são engraçados, mas o mais legal desses memes é mostrar o quão bacana é a relação entre o Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo Jr., né? É muito fofo, cara. É uma foto melhor que a outra. Olha essa fotinha, que coisa mais linda, mano. Tá vendo, Cristiano Ronaldo Jr.? Tô até puxando o saco pra ver se eu consigo aí te comover. Se você for meu hater, de repente você passar a gostar de mim. Eu sou legal, eu juro que eu sou muito legal. Você não tira foto assim comigo. Na cama? Abraçados? É. É fofo. Pai, chega. Já é a 28ª foto. Olha meu sorriso, que lindo. Vamos mais uma. Acho que o meu irmão cagou aqui. Os filhos do Messi são horríveis. Pai, tenho fome. Já viu o cabelo mais sedoso que o meu? É muito bom. O pai tem o fome. É muito bom. Completamente sem critério. Parece que o Cristiano Ronaldo fica o dia inteiro se olhando no espelho, deixando o filho sem comida. Sendo que ele pode comprar a Espanha. E aí a Espanha dá comida pro filho. Deve ser legal ter essa quantidade de dinheiro, né? Tipo, eu não sei se deve ser bom ou ruim. Porque se você tem a quantidade de dinheiro que o Cristiano Ronaldo tem... Cara, pensa. Não tem nada que você queira, porque tudo você pode. Olha a filosofia. Olha a filosofia aqui. Quando você tem tanto dinheiro quanto o Cristiano Ronaldo, não tem nada que você queira, pois tudo você pode. E aí? E aí, faz o quê, Bruno? Me diz você que já pode. Não posso, não. Eu não posso. Se eu quiser comprar um Boeing, eu não posso. É verdade. Se eu quiser comprar três casas dessa, eu não posso. Talvez possa. Se eu quiser comprar 18 casas dessa, eu não posso. É verdade. Entendeu? Então tem coisas que eu não posso. Então, ter a quantidade de dinheiro do Cristiano Ronaldo deve ser uma coisa meio... Cara, não tem mais objetivo. Por isso que o cara é uma máquina no futebol. Porque ele fala, qual é o meu objetivo? Ser aqui o melhor sempre o tempo inteiro. Ele fica... Faz sentido? Faz sentido. Eu quero ter a mesma quantidade de dinheiro que você. Eu fico satisfeito. Tá bom, Bruno. É só trabalhar bastante. E parar de me usar pra clickbait. Ah, não. Mas aí você só vai funcionar assim, Felipe. Atende filhão pra você ver meu cabelo. Mas pai, tamo na mesma casa. Olha como eu fico lindo nessa câmera. Pai, preciso dormir. Eu sou uma máquina de fazer gols. Pai, são cinco da manhã. Cinco é a quantidade que fui eleito melhor do mundo. Vocês não valem nada, cara. Vocês não valem nada. Isso é o que vocês valem na Bolsa de Valores. Nada. Pai, não acha que tá muito grande em mim? Vai usando o mesmo número que o papai pra ser craque que nem eu quando crescer. Pai, você tem 30 anos a mais que eu. Tenho cinco bolas de ouro a mais que você também. Isso é bullying, mano. Bullying com a criança, velho. Caraca. Imagina um pai realmente assim. Cala a boca, moleque. Eu sou muito mais rico que você. Moleque, cara... Pô... Que bom, né? Eu tenho sete anos. Mas imagina se não. Porque o pai da Larissa Manoela não podia falar isso pra ela. Já pensou nisso? Imagina o pai da Larissa Manoela querer ser esse cara. Cala a boca, eu tenho mais dinheiro com você. Não tem nada. Quem comprou essa casa aqui fui eu e a de Orlando também. E eu não vou te levar pra Disney, pai. Ainda mais que a Larissa Manoela é evoluída, eu imagino que ela deva ser assim, cara. Ela deve ser a mãe dos pais dela. Beleza. Aí, acabaram os memes do Cristiano Ronaldo. Tem três bônus maravilhosos. Primeiro deles. Os portugueses estão tentando ganhar da gente nos memes da Copa do Mundo. E eu sou metade brasileiro, metade português. Eu sou brasileiro, nasci no Brasil e tenho a cidadania portuguesa. E um laço muito grande com Portugal, porque metade da minha família tá em Portugal. Aí, eu fico meio querendo que Portugal, né, cresça, seja boa e tal. Mas na guerra dos memes, Portugal... Aí não dá. Tu acredita que Portugal, quando viu que o meme do Cristiano Ronaldo tava crescendo, Tentou fazer a mesma coisa com o Neymar. E aí, saiu isso aqui. Pai, quero ir embora. Ganhei os Jogos Olímpicos. Pai, tenho fome. 100% Jesus. Mas, pai, eu tenho fome. Sou lindo. Não ficou engraçado. Não ficou legal. Por quê? Porque o Neymar nem vende essa ideia. Entendeu? O Neymar é mais ousadia e alegria. Você tinha que ter ido por esse caminho. Não o caminho do sou gato, sou belo e tal. Esse é o Cristiano Ronaldo. Então, assim, Portugal, na hora de criar o meme, precisa da originalidade. Porque se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer nessa vida, é meme. Porque o que que a gente fez? A gente foi lá e adaptou o meme pro Messi. Filho, olha aqui pro papai. Suco de areia. Ônibus escolar. Sabonete. Vermelho. Candelabro. Batamantax. Eu não vou rir, eu não quero rir disso. Mano, o Messi tem asperger. O que que isso significa? É um tipo de autismo. Ah, o que que... Quando eu falei que vocês não valiam nada, eu não achei que vocês fossem chegar nesse ponto. Mas com o Messi, tá liberado. Por quê? Porque é rico, famoso e joga muito. Já percebeu? Porque se o Messi não fosse nada disso, fosse, de repente, um apresentador de televisão não muito famoso, aí não podia zoar. Mas, ah, é o Messi, ele tem asperger. Rá, 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 retardado, rá, rá, rá. Vou falar mais nada. Eu vou terminar, é com esse último meme aqui. Que esse é o brasileiro raiz. Tá bom? No final de tudo, sobrou o brasileiro com quem a gente se identifica. O brasileiro que o povo brasileiro reconhece. Que é assim que nós somos. Um beijo bem grande pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like aqui nesse vídeo, hein. É muito importante. Ativa o sininho quando se inscrever. Tem que clicar no sininho. Fiquem aí com o brasileiro do povo. Pai, tenho fome. Eu também.